Num dia lindo, almejo eu encontrar A eterna glória que prometida está Gozo e alegria posso então sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá outra vez aqui Jesus virá Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos Em um só louvor cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Ele veio ao mundo Pra ser morte da paz Ele foi tentado e não pecou jamais A sua vida foi um exemplo de amor Por isso eu canto Ele é o nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui Jesus virá Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos Em um só louvor cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Num dia lindo, almejo eu encontrar A eterna glória que prometida está Gozo e alegria posso então sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos Em um só louvor cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá mais outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos Em um só louvor cantemos Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Senhor